É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer do preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer do preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asas, eu te sento que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a bola, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro com a asa, cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho que manda nessa botega O couro com a asa, cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho que manda nessa botega Clésio dos teclados, contatos para shows, 64 9967 1118 É hoje que eu vou encher a cara, vai esquecendo que o conceito do Manu é É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara, vai esquecendo que o conceito do Manu é É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um vestinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asas, eu te sento que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a bola, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro toma asa, que esse bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho que manda nessa botega O couro toma asa, que esse bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho que manda nessa botega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho E piriri, e piriri, e pococo, e pococo E piriri, e piriri, e pococó, e pococó E piriri, e piriri, e pococó